Olá, eu sou a Otávia Soma Vila e eu sou confeiteira especializada em bolos decorados. E sabia que os bolos são minha grande paixão? Foi a primeira receita que eu fiz, apesar de gostar muito de gastronomia em geral. Eu já trabalho há mais de 10 anos nesse mercado e crio os bolos mais exclusivos para o mercado de eventos, presto consultoria para bufês e confeitarias e também leciono nas mais diversas escolas. Eu sou autora de quatro livros. O primeiro deles, Doce Brasil Bem Bolado, foi escrito em parceria com a chefe Morena Leite. A gente pesquisou o Brasil inteiro, os ingredientes e criamos bolos exclusivos. Depois eu fui convidada para escrever a Enciclopédia dos Bolos, uma obra em três volumes que a gente fala de todos os tipos de receita de bolo, das mais simples, as mais elaboradas. Eu sou colaboradora do Tá Na Mesa desde o início do projeto. A gente já realizou muitas lives, muitas mesas, criamos receitas juntos e agora, nesse curso, eu vou passar para você toda a minha experiência e muitas dicas dos detalhes para você ter muito sucesso na confecção das suas receitas, tanto caseiras como profissionais.